Voltamos com a nossa conversa aqui no Gente em Destaque com o jornalista Paulo Torraca. Bom, Paulo, a gente acabou o primeiro bloco você contando ali dos primeiros passos seus no jornal por meio da foto, né? Sim. Também na sua publicação na escola, no ginásio, né? É. Mas tem um dado aqui que o seu primeiro texto mesmo foi por meio do Celso Cebola. Sim. Como é que conta essa história pra gente? É interessante. O grupo, a gente conhecia quem gostava de comunicação. Então, vamos voltar ali. Tinha a papelaria, não é papelaria, era uma livraria, não, minto, era uma banca de revista do Chamarela ali no centro da cidade. E ali, a gente ia comprar uma revista, alguma coisa, tinha um grupo. Ali eu conheci o Paulo Rafael, né? Se tornou um grande amigo, estudamos junto. O Paulo era uma figura, né? Aquele vício dele, né? Eu falava, Paulo, como é que você quer ser radialista com esse né, né? Tem jeito, muito crítico. E a gente ia se informar, comprar jornais, ler alguma coisa. Isso já na fase mais jovem, né? Aí, vamos procurar alguma coisa nos jornais aqui da cidade. Tinha o diário que estava começando. Fui até o diário, conversei com o João... O João Banito. O João Banito, isso. João Batista, Denis Neto. É. Qual que era a ideia? Ah, será que eu posso ser revisor, ser alguma coisa? Ah, não tem emprego, nós estamos começando e tal. Aí fui até o Combate, que era aqui atrás da... Acho que eram os dois únicos jornais que tinha na cidade na época. Lá, eu fui atendido pelo Céu Cebola. Eu gravei o nome dele por causa do sobrenome Cebola, né? E eu cheguei lá, ele me atendeu, aí ele falou, ó, não tem como te pagar, mas você pode fazer alguma coisa. Eu falei, o quê? Ó, você vai até a delegacia e pega lá as informações do BO, Boletim de Ocorrência, e você traz e senta aqui, eu te ensino a técnica de como escrever. Aí pediu para eu ler uns livros, me deu uns livros, me indicou uns livros na época, eu não vou lembrar, mas era técnica de redação. E fui. A pé, né? A delegacia, tinha acabado de inaugurar a delegacia, a primeira delegacia de Jacarei. É lá em cima, no fim da Siqueira Campo. Era novinha a delegacia. Chegou lá, o... acanhado, né? Tímido, medo de estar naquele local, né? Ah, tudo bem e tal. Aí, converso com um, converso com o outro, converso com o delegado. Ah, você é do combate e tal, tal. Ah, tá aqui o BO. O que eu fazia? Eu copiava o BO inteiro, cara. Eu copiava tudo. Aí, vinha ele com uma paciência, o Celso ensinava e tal. Aí, fiz várias vezes, né? Mas não dava para ficar, porque não ganhava dinheiro, não podia ficar. Me lembro que eu fui ao litoral Caraguá. Quando eu voltei, cheguei em casa, né? Era um domingo, estava o jornal jogado, assim. Quando eu vi que o Celso publicou meu texto, que revisou e tal. Na verdade, ele que cozinhou tudo aquilo, né? E botou meu nome, eu achei demais. Achei... Ali foi o meu... A minha estreia, eu diria assim, né? Foi muito interessante. Mas o que me levou mesmo ao jornalismo foi a fotografia. Foi no Jornal Agora, de São José, né? Era assim. Nessa época, o conhecimento sobre fotografia eram poucos. Eu era jovem, muito novo. Estava com 17 anos, por aí. Eu não lembro exato. Mas é... Isso mesmo, 17, 18 anos. Aí, o cara que me ensinou fotografia... Como é mesmo? Fugiu o nome dele agora. O Paiva. O Josino. O Josino Paiva. Não posso esquecer o nome dele. Foi o que me ensinou. Ele tinha trabalhado no Agora. Então, eu saí do Dimas, do foto do Dimas, e fui para São José com o Josino. E chega lá, o pessoal do Agora estava precisando de alguém que fizesse o laboratório. Operasse os filmes, revelasse e tal. Aí, sobrou para mim, né? Não, ele sabe. Porque os repórteres fotográficos, naquela época, não tinham muita técnica da fotografia em si. Eles tinham mais a técnica da linguagem jornalística, entendeu? Que é o fundamental. É totalmente diferente. Aí, o meu contato com o jornal agora foi, assim, fantástico. Porque me deu a oportunidade de eu aprender na marra, digamos. Mas também achei fantástico. Eu entrei no jornal ganhando sete salários mínimos e meio. Caramba! Na época, que era o piso de jornalista. Porque eles me contrataram como laboratorista e três meses depois me passaram para a função de aportofotógrafo. Aí, eu ganhando sete salários mínimos e meio, eu achei que eu estava num mundo maravilhoso. Eu me lembro que era um sete salários mínimos e meio. Quanto era, o valor não me lembro. Era dinheiro. Não, aí você fica dois anos no jornal até servir o Exército, né? É, porque eu achava que ele não ia ser contratado, porque eu não tinha nem o reservista. Eu era menor de idade. E eles me contrataram por necessidade de ter um técnico, um semiprofissional, vamos dizer assim, um quase profissional, com conhecimento de fotografia. E eu, como estava em São Jardim do Campo, com 1,65m, eu falei assim, eu não quero servir. Vou me alistar no CTA, que eu podia ter servido aqui. E aqui eu também não queria, porque o meu irmão, mais velho do que eu, um ano, serviu aqui. E eu falei assim, eu não vou pagar a bucha dele, eu vou lá para o CTA. E fui. Eu cheguei lá, 1,65m, eu falei, eu não vou servir de jamais aqui. Acabei ficando um ano lá, contra a minha vontade. Aí você cumpre lá o serviço militar, volta e fica mais uns meses no jornal Agora. Isso. Até ir para Campinas, né? Sim. Trabalhar no jornal. Sim. Mas o Agora eu tive passagens bastante interessantes. Desde ter uma cobertura nacional, porque como tinha o Ernesto, tinha o Fernando Moura, e mais dois fotógrafos lá, repórter fotográfico, né? Como respeitar, eles não gostavam de ser chamados de fotógrafos. Tem isso também, né? E tinha muita pauta. E o jornal era um jornal diário, um jornal importantíssimo para a região, para a cidade também, surgiu uma pauta de última hora e não tinha quem fosse, que foi cinco horas da tarde, chegou a informação que tinha a santa, a Nossa Senhora Aparecida, tinha sofrido um atentado, né? Isso era cinco horas da tarde. E aquela coisa, vai agora, vai não sei o quê, aí me escalaram e eu fui. Nessa época, eu fui com um dos melhores repórteres que eu conheci, trabalhei, que foi o João Albano. Já faleceu também, o João Albano, mas o João Albano ganhou um prêmio, um éço, muito interessante. Ele era de Pinda, o João. E ele chega em Aparecida e vamos cutucar, né? Vamos achar essa pessoa que a gente não sabia que ele era de São José dos Campos, né? Até então, eu me lembro que eu cheguei em Aparecida, estava a imprensa do Brasil inteiro, estava a manchete com aqueles carros Aero Willis, que eram os carros de reportagem, estava a Folha de São Paulo e nós o único jornal regional. E como o gráfico do jornal agora também trabalhava lá em Aparecida, na gráfica da Igreja Católica, passou o contato de quem era o padre, que era responsável e aonde a gente tinha que localizar. Então, a gente foi na fonte, né? Aí o padre falou, olha, ele não está aqui, ele está lá em São José dos Campos. Ele foi transferido para lá porque corria o risco de alguém atentar contra ele lá. Aí o tio dele, que era militar do CTA, transferiu ele para São José dos Campos. Ali no satélite, onde é a delegacia Inter, tinha acabado de inaugurar, é tudo novo em São José. Era tudo recente. Aí eu tive o meu, como o João Albano falou, é o seu banho, é o batismo. Você vai ter que fotografar esse cara. E ninguém queria. E eu tive que registrá-lo com uma Nikon F, um filme 400A, sem flash, que não usava, com uma luz de... essas luzes comuns, e ele passando no corredor. Aí eu gritei para o investigador, ele segurou o cara, foi o tempo de eu congelar a imagem dele. Mas o que eu vi? Eu vi um rapaz, não falava coisa com coisa, um cara perturbado, infelizmente. E a cena que me marcou lá em Aparecida, também registrei, foi os que davam guarda para a imagem, para a santa, que eu não sabia que existia isso, de os guardiões da imagem de Nossa Senhora. Choravam que nem criança, porque eles erraram, falharam. É uma coisa incrível, a gente nunca esquece. Mas também teve uma passagem interessante no jornal agora. Eu, como eu estava ainda iniciando, eu era o estepe, né? E tinha que atender a Maria Encarnação, que era a colonista social do jornal, muito conhecida, palteira. Mas ela sabia tudo o que rolava em São José dos Campos, impressionante. E ela me liga no jornal, e o Dailô que atendeu. O Dailô era o editor. Torraco, pega a máquina fotográfica aí, e você vai lá no American Bar, em São José. Fica próximo à Dutra, ali ficava, não existe mais. Você vai lá, e na volta você passa em qualquer posto de gasolina e fotografa uma bomba, porque vai ter aumento da gasolina, porque era a pauta, era comum, aumento de gasolina, né? Fazia filas, né? E eu chego no American Bar com uma Nikon F, filme, 3X, que é o jornal que eu estava usando, Kodak. Chego lá, eu que revelava, inclusive, né? Chego lá, está uma mesa gigantesca, todo mundo bebendo. Era um fim de tarde, né? E eles falando em inglês, eu não entendia nada do que eles estavam falando, e davam risada. Olhavam para mim e davam risada. Eu fiquei assim, será que eles estão achando grátis? Tem alguma coisa errada em mim? Não, aí daqui a pouco veio um, pergunta assim, que filme você está usando? Eu falei, 3X, Kodak, aí bateu um palma. Eu não entendi o que estava acontecendo, porque a encarnação não falou quem era, só para registrá-la. Era um grupo de empresários da Kodak, e a direção da Kodak mundial estava ali. E eles vieram para o Brasil para o lançamento do filme que eu estava usando, 3X. Só um detalhe, o American Park era uma luz que nem... Meia luz, sabe? Você quase nem enxerga a pessoa. Não é essa maravilha que nós estamos aqui dentro do estúdio, né? Então, eu fotografei aquilo e ele falava assim, o gerente da Kodak aqui, mas você vai usar qual revelador? HC-110, que era o revelador da época. Dava risada. Então, o que eles vieram fazer, eu acabei confirmando ali na prática, né? Uma coisa que registrou também. Tá certo, vamos fazer então mais um intervalo aqui. O Gente Destaque volta daqui a pouco. Até já. Fala... Fala... Obrigado.